Ex-Nunca Eu quis ter os pés no chão Tanto eu abri mão E hoje eu entendi som Não se dá É putão de flor E o sabor de fé É de cortar Crença é doce te amar O amado é querer te tramar O que eu preciso é lembrar o nível Antes de te querer Isso eu tô muito bem Feliz Nunca te ganhar Tanto que forjei asas Meus pés Andas pra levar Deixo de esquentar Todos os meus pés E um Sei que tanto te soltei Que você me quis Em todo lugar Vinha encargolar Quanta intenção Eu me via preso Eu sei é um doce te amar O amado é querer te tramar O que eu preciso é lembrar o nível Antes de te querer ser teu O que eu queria e o que eu fazia O que mais Que alguma coisa a gente tem que amar Mais do que eu não sei mais Mais do que eu não sei mais Os dias que eu me vejo só Não são dias que eu me encontro mais E mesmo assim eu sei tão bem Existe alguém pra me libertar Voir mais O que eu ando que eu sou o que é Mais do que eu e a terra E a terra A terra O que eu vou mais Existe alguém pra me das Que eu e esse Que eu e a terra Amém.